Música Como o mundo da WJ, Chuchu Camarley, a evolução na sequência Música Música No comando DJ Chuchu Camarley, a evolução na sequência A evolução na sequência Música No comando DJ Chuchu Camarley, a evolução na sequência Música Música No comando total DJ Chuchu Camarley, com sua sequência evoluída Com sua sequência evoluída DJ Chuchu Camarley, Chuchu Camarley O de Jesus Quebra Música I just need a moment in my own space Ask me how I'm doing, I say okay Yeah, but ain't that what we all say Sometimes I think back to the oldies In the pointless conversations with the old me Back when my mama used to hold me I will come by the world of love DJ Chuchu Camarley, a evolução na sequência Música If you want love, you're gonna have to learn how to change If you won't trust, you're gonna have to give some awareness No comando DJ Chuchu Camarley A evolução na sequência A evolução na sequência Música Música You gotta have to give some away If you want love If you want love Música 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 Obrigado.